Gente, vá até o nosso canal do YouTube, Enem por Matheus Prado. Dá uma curtida lá, assim você vai ter todas as informações referentes ao Enem. Gente, uma questão que é puramente análise de gráfico, tá? Não existe nenhuma equação matemática, é pura análise de gráfico. O exercício diz assim, as condições de saúde e a qualidade de vida de uma população humana estão diretamente relacionadas com a disponibilidade de alimentos e renda familiar. O gráfico 1 mostra dados da produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo e do crescimento populacional no período compreendido em 97 a 2003. O gráfico 2 mostra a distribuição da renda familiar no Brasil no ano de 2003. Então repara gente, que no primeiro gráfico que tem aí, que é esse gráfico que tem essas linhas, certo? Você pode ver que todos os alimentos aumentaram a produção, assim como também a população. No gráfico 2, vocês vão ver a disparidade, certo? Se vocês verem aí, entre 2 e 5 salários mínimos e até 2 salários mínimos, é onde tem mais contra a concentração da população, certo? E tem 3 debatedores aí que estão dizendo essas coisas que estão aí. O debatedor 1 diz, o Brasil não produz alimento suficiente para alimentar sua população. Com a renda média brasileira é baixa, o país não consegue importar a quantidade necessária de alimentos e isso é a causa principal da fome. Não, se você vê, o Brasil produz alimento em grande quantidade, então ele está por fora. 2. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a população. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. Como vocês viram aqui no primeiro gráfico, aumentou bastante a produção de alimentos e a renda é baixa, o 2 está certo. O terceiro diz assim, a exportação da produção agrícola brasileira a partir da isenção do país no mercado internacional é a causa majoritária da subentração no país, que é mentira, porque só é exportado o excedente. Então, gente, a questão certa, o único que está certo é o 2, o debatedor 2. Gente, para adquirir os nossos produtos, guia-guia www.guienem.org.br. Música 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 Música